Vira aqui de trás o Cássio, dividiu ali o Romero a sobra do Juscelino, nossa, que entrada, Tiago chegou dando um carrinho ali, olha como ele chega, olha onde está a sola da chuteira, ele chega a pegar, olha só de novo, olha onde ele vem com a sola da chuteira, e aí erra de novo o hábito, isso não é tiro livre e indireto, isso é falta, falta o pacatão, né?